Ministro, o usuário, o cliente do plano de saúde que tem esse plano suspenso e mesmo assim eles são reincidentes, continuam suspensos por um tempo indeterminado, ele não fica também prejudicado? O que o governo faz para evitar essa situação? Em hipótese alguma. Em primeiro lugar, a suspensão é feita exatamente para proteger o beneficiário, para que ele tenha um plano de saúde mais qualificado que atenda as suas necessidades. E a suspensão não é a única medida que a agência toma, quer dizer, na medida em que se identificam outros problemas mais graves, um conjunto de outras ações bastante eficientes são tomadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no sentido de garantir a cada consumidora, a cada beneficiário de plano de saúde, o seu direito. É esse que é o objetivo, não é apenas o de fazer a suspensão da comercialização do plano, é garantir para aqueles beneficiários que têm o plano, que ele tenha efetivamente um plano melhor. Ministro, e quando o plano é suspenso, o que acontece com o usuário? Então, olha, o usuário nada, ele continua tendo o seu plano. O que é suspensa é a possibilidade de comercialização, ou seja, de entrada de novos clientes para aquele plano de saúde. E é claro que a agência volta as suas atenções no sentido de identificar quais são os problemas e mediar a situação para que efetivamente o plano passe por uma melhoria e que, mais rapidamente possível, ele possa voltar a ser comercializado e, naturalmente, garantir ao beneficiário a entrega de um produto de qualidade, que é aquilo que ele adquiriu ao estabelecer a sua relação com a operadora de plano de saúde. Quando o plano de saúde não entra, não se encaixa nas regras do jogo, né, do governo, eles são levados para sair do mercado. O Ministério já tem um número de quantos planos tiveram que encerrar as atividades? Olha, ao longo da toda a existência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, um número significativo de planos de saúde, de operadoras de plano de saúde foram submetidas a um conjunto de iniciativas antes delas saírem do mercado, né, nunca essa é a posição, a posição mais extremada nunca é a definitiva. Sempre há tentativa, através de direção técnica, de direção fiscal, de um conjunto de iniciativas previstas na legislação brasileira que possibilitam qualificar essa operadora e tentar fazer com que ela consiga responder com qualidade aquilo que se espera dela. Agora, à medida em que ela não responde, ela está numa situação que, de fato, ela não tem condições mais de atuar no mercado, aí cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, conduzir essa transferência da carteira de maneira segura para que o beneficiário não tenha prejuízo no atendimento à sua saúde. Ministro, mas números, o senhor não tem? A gente passa para vocês o número, porque desde 2002, 2000, isso vem acontecendo. Ministro, o número das resoluções dos problemas relatados pela população vem aumentando, mas assim como os problemas também vêm aumentando, que estão sendo relatados, esse número foi recorde nesse último ciclo. Isso não dá uma impressão para o consumidor que as operadoras só estão reagindo depois das reclamações e ficam aguardando uma queixa para efetivarem a solução do problema? Não. A avaliação que o Ministério da Saúde tem é exatamente contrária. Nós entendemos que o que está acontecendo é uma maior credibilidade, uma relação de confiança, uma relação de maior acesso do beneficiário à ANS, e 85% dessas reclamações, dessas notificações, inclusive, têm sido mediadas e resolvidas por este contato. Então, à medida em que o DISC-A-NS passa a funcionar como uma ferramenta de relação diária ali, presente e resolutiva, o usuário de plano de saúde passa a ter confiança e, portanto, utiliza mais a ferramenta. Então, o número quantitativo elevado de notificações não nos assusta. Pelo contrário, nós queremos estimular esse contato do beneficiário, do usuário de plano de saúde, com a nossa agência. O importante é que a gente consiga elevar cada vez mais a capacidade de resolver os problemas que estão levando, de alguma maneira, esses beneficiários a notificarem para a ANS qualquer tipo de problema, seja relacionado ao tempo para o atendimento ou seja relacionado a uma negativa de cobertura. Ministro, quais são as reclamações mais comuns que levam à suspensão? São de duas ordens. Em primeiro lugar, o tempo de espera. Em segundo lugar, negativas de cobertura. Elas constituem quase 70% do conjunto de notificações que chegam ao nosso conhecimento. Ministro, e tem um limite para a suspensão dos planos? Quantas vezes eles podem ser suspensos antes de saírem do mercado e serem obrigados a sair? Não existe na legislação algum tipo de tempo. Agora, o que se observa é o seguinte, é que à medida em que a recorrência, e ele por quatro ciclos, ele vai ficando com a comercialização proibida, há uma tendência de um conjunto de ações de outra ordem que a ANS toma no sentido de averiguar os problemas. Agora, eu quero destacar que não é necessário esperar quatro ciclos, ou seja, um ano, quatro avaliações seguidas em que o plano de saúde não recebe uma avaliação satisfatória. Imediatamente, dependendo da gravidade da situação que se reporta, permite a Agência Nacional de Saúde Suplementar fazer o conjunto de medidas imediatamente. Ou seja, a proteção, mas de uma maneira preventiva, é o principal objetivo do processo de monitoramento. Tentar intervir antes que os problemas aconteçam. Porque, no fundo, no fundo, a resolução do problema individual do beneficiário que se comunica com a ANS, ela é importante ser resolvida. Mas ela é uma pista para que o Ministério da Saúde e a ANS possam tratar o conjunto de problemas que os beneficiários de plano de saúde estão apresentando. E esses planos podem ser reativados, ministro, uma vez que eles sejam descartados, que eles tenham que sair do mercado? Não só podem, como estão acontecendo a cada ciclo. Neste ciclo agora, nós comunicamos o retorno da comercialização de operadoras e planos de saúde que reportavam a um contingente de beneficiários da ordem de 3,5 milhões. Ou seja, suspendemos 1,5 milhão, o que representa os 111 planos de saúde que foram suspensos à comercialização agora, mas retornam um conjunto significativo. Que é o que nós queremos. A nossa função não é uma função punitiva. Nós queremos é qualificar. E temos certeza que o monitoramento que a ANS vem fazendo, agora completando dois anos, oito ciclos, está atingindo este objetivo. Ou seja, o governo está conseguindo ajudar no processo, interferir no processo de qualificação do mercado de plano de saúde em nosso país. O que causa a suspensão? Por exemplo, se elas não atendem, se elas não conseguem consertar a reclamação do consumidor, para ficar uma coisa assim mais clara, entendeu? O que elas têm... fez isso, é suspensa, entendeu? Então, à medida em que ocorrem tempo de espera excessivo, além do programado, ou uma negativa de cobertura, e que é feita a notificação INS, e no prazo adequado não há a resolução do problema, o acúmulo dessas circunstâncias leva à suspensão de um plano de saúde. Ministro, agora quando um plano sai do mercado, como é que funciona? Desculpa, só mais uma dúvida. Saiu do mercado, como é que fica o consumidor? Ele perde o seu... Se a operadora sair, ela tem a portabilidade, sem prejuízo, sem carência... Se eu puder... Desculpa, é só para explicar isso mesmo para quem tem um plano e esse plano sai do mercado. Se uma operadora, porque uma operadora tem vários planos de saúde, muitas vezes, né? Às vezes, centenas de planos de saúde. Ela sai do mercado, a legislação prevê um processo de transferência da carteira sem prazo de carência para outras operadoras, ou seja, há uma condução segura para que não haja prejuízo dos beneficiários de plano de saúde.